A imagem que viralizou quando o Grêmio estava embaixo foi essa de Renato com Jérômeo e Kahneman, unidos para um Grêmio melhor depois dessa imagem. Olha os resultados. O Grêmio não perdeu mais. As análises do jogo do Grêmio também comentarizam em defesa do Esquerdinha, que originou o lance do pênalti e a falta da virada do Grêmio. Crédito ao Seleção Esporte TV da Globo. Porque eu não sei se vocês têm essa impressão, mas o Brett White, para mim, ele é aquele jogador que, quando você o insere no jogo, ele precisa de aproximação, porque como ele faz esse pivô muito bem, ele tem a capacidade de olhar o jogo, ou seja, quando a bola está se encaminhando na sua direção, ele já sabe que ele já tem duas opções de passe, para dar continuidade à jogada. Agora, tem que ter alguém que se aproxime, porque ontem o Cristóvão também não estava conseguindo. O Grêmio tinha um jogo de volume pelos lados do campo, mas por dentro o volume estava muito baixo. É, ele é o jogador que vai precisar de aproximação. Exato, ser inserido no encontro, e que é o que o Grêmio gosta. O time do Renato gosta disso. Os times do Renato sempre gostaram de jogar com toques curtos, com aproximação, sempre usando pontas para tentar decidir a jogada no encontro a outra. É que tem uma composição diferente, né, do time que foi colocado contra o Cuiabá com o time que foi colocado ontem. Ontem, praticamente, o Grêmio joga para o Soteudo, né, ou para o Pavão aberto. Nesse jogo contra o Cuiabá, quem jogou aberto foi o Danilson, que não é um jogador de ponta, de ampliar. Ele faz até a jogada. Ele faz a jogada. Inteligentemente, ele vem de trás, o Brat White segura, temporiza e faz a jogada e recebe novamente. Então, até esse entendimento, eu acho que vai ser importante. De Cristaldo, Soteudo, Pavão e Brat White. Se for esse quarteto que o Renato vai optar. Talvez, com três zagueiros, ele possa tirar um dos três. Possivelmente, pode ser que saia o Pavão. Eu ia perguntar isso, né, o que as substituições que, né, o resultado das substituições, de repente, mostraram para o Renato, né, que é o Gustavinho ser uma opção, e aí desloca ele para a esquerda e põe o Soteudo para a direita, já que ele vai bem. A própria utilização do Brat White, vai vir o Diego Costa, daqui a pouco, está recuperado, está à disposição de novo. Pode ser que esteja para terça-feira, né. Aí, aí tem um, mas isso é bom, né, porque você tem um salve como opção ao Cristaldo e está entrando, acho que é o terceiro jogo dele, né. Do Monsalve. Do Monsalve. Faz o gol na estreia, dá o passe para o gol do Brat White contra o Cuiabá, e agora jogou ontem, entrou no... Então, eu não vejo o Renato mudando bruscamente, principalmente essa composição, nesse jogo de terça-feira já. Talvez peças, né, não sei se o Diego Costa estaria apto a começar uma partida ou não, que eu acho que mudaria muito, a característica dele com o Brat White é totalmente diferente, mas eu acho que ele vai continuar ainda, talvez, com o Soteudo, o Aberto, o Pavão e o Cristaldo. Ah, mas para quem tem mais uma competição, isso é ótimo. É. E ele pode tentar nesse jogo de final de semana no Brasileiro. Olha, você tem o Brat White e o Diego Costa, você tem o Monsalve e o Cristaldo. E tão importante quanto isso, né, Joana, é o fato de que ele vem para o confronto no Maracanã com uma vantagem. Não é uma vantagem significativa, mas é uma vantagem. Em jogos como esse, de equipes tão parelhas... Não, já pauta o jogo, né. Ele já dá o... Ele veio para o Maracanã com 2x1. É uma situação bem diferente do que se ele viesse com 1x1 ou se ele tivesse perdido o jogo por 1x0. E aí você tem que pensar um pouco a maneira como o Renato olha os seus times, né. Sim. Ele não é um técnico com um perfil acentuadamente defensivista de, poxa, então vou ficar lá atrás e vou jogar por uma bola, vou jogar na base de escape. Não, ele não é esse técnico, ele não tem esse perfil. Mas uma vantagem como essa, combinando com o perfil que ele tem, com a maneira como ele gosta, para ele é algo muito interessante. E em relação ao humano, ele está promovendo mudanças nesse Fluminense, né. Quer dizer, ele está rejuvenescendo o Fluminense, ele está mudando a forma de jogar do Fluminense, até porque quando você entra no lugar do Fernando Diniz, o Fernando Diniz tem uma ideia única de futebol, ele não tem seguidores, não tem discípulos, né. Então, o humano está fazendo toda essa transformação. Tem gente nova entrando, o Cauã ali, é o Bernal que entrou ontem, o esquerdinha na... Ele tinha bastante desfalques também, né. É, mas... Isso é uma questão para o Fluminense resolver, né. São muitos desfalques por lesão, já o ano inteiro, né. O que não entrou e saiu por lesão, o Martinelli saiu por lesão. Então, agora, ele sabe que terça-feira ele tem que sair para o jogo, não tem jeito. Nem que... não, precisa ser de início. Ele pode ir... vamos esperando, vamos esperando. Vai ter uma hora que dependendo do desenrolar, ele fala, bom, agora não tem mais jeito. Agora eu tenho que... É, e a aposta do humano até aqui é na repetição, né. Então, a gente vai ver o André Martinelli Ganso no meio, a gente vai ver o Arias de um dos lados, provavelmente o Cauã Elias à frente e aí, no outro lado, ele pode escolher entre várias opções. O Serna, se tivesse recuperado. O Kemen, a gente não sabe como é que está. Ou, de repente, repetir um quarto meio campista por ali. A dupla de zaga vai ser dos Thiagos. A questão é ver a lateral esquerda, se algum deles se recupera. O Marcelo não tem jogado de lateral com o Mano, seria o Diogo Barbosa. Mas ele tem apostado na repetição de uma base para pegar confiança de novo, para voltar a ter um ritmo, um entendimento de jogo que se perdeu ao longo da temporada. Mas vai ser curioso, porque são dois treinadores que têm muitas possibilidades na mão e não podem esquecer o Campeonato Brasileiro de jeito nenhum, embora o Grêmio já não perca oito partidas. E tem uma desclassificação nesse meio que dá uma... E tem uma coincidência dessas oito partidas, né? A coletiva que o Renato dá, de mãos dadas com o Kano e com o Jeromel, está a imagem. A foto da União resolveu. Resolveu. Teve algum efeito prático, porque, olha, depois disso, são cinco vitórias, três empates, oito jogos. Tem a eliminação no meio, mas é uma eliminação do empate. A última derrota foi para o São Paulo, 1x0 no Morumbis. Eu já comentei esse jogo. Que foi um jogo que o Grêmio começou a seguir, né? No tempo do Grêmio foi muito bem. Inclusive, ganhou um jogador, que era Matan, meio campista, que entrou no intervalo e até então ele estava meio esquecido. Depois daquilo ele voltou a participar, entra titular em vários jogos. Então, o Grêmio ganhou opções nesse período. E essa foto é evidentemente histórica, porque a gente está falando do maior nome da história do Grêmio, que é o Renato Gaúcho, e de dois jogadores, que se você perguntar a qualquer gremista qual é a maior dupla de zaga da história do Grêmio, de cada dez, esses dois vão ser eleitos por mais de sete. Isso foi durante. Então, sim. E teve uma época que era a mais longeva dupla de zaga do futebol brasileiro. Agora, o tempo passa e o tempo, quando ele passa, ele traz os seus atos implacáveis. Isso para qualquer um de nós. Mas essa dupla no auge, ela era praticamente intransponível. Porque você tinha... Ela sustentou... É, o estilo aguerrido de jogo do Kahneman. O Jeromel com um estilo um pouco mais refinado, tanto é que chegou a ser zagueiro de seleção brasileira. Mas a combinação ali era... Perfeito, era difícil de você jogar contra essa dupla. Ontem o Kahneman nem sequer foi relacionado por problemas musculares, mas provavelmente quarta, terça-feira vai estar rápido. E esses dois times, eles saindo daquelas que é a que melhor remunera, mas no mosaico é a menos interessante, que é a Copa do Brasil. Ambos foram desclassificados. Agora eles estão nas duas que dão mais visibilidade. Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí que está a diferença. Porque se você pega a coletiva do Mano, ele prioriza o Campeonato Brasileiro a todo momento. Ele diz que ele vai competir na Libertadores, mas que a prioridade... Porque ele está muito confortável ali, né? Exatamente, por isso. Mas você pega a coletiva do Renato, ele fala, não, eu vou competir até onde der. Se eu puder levar a Libertadores até onde eu puder, eu vou e não vou abrir mão de nenhuma competição. O Renato, enquanto o Grêmio esteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o discurso do Renato era o mais, digamos assim, aquele que mais desdenhava, entre aspas, da posição atual. Ele falava com absoluta convicção que o Grêmio não ia passar susto, não ia correr risco, que o time ia voltar a ganhar. Claro que ninguém pode ter a certeza disso, mas eu acho que ele apostou no discurso, na forma como os jogadores iam ouvir aquilo diante de um cenário totalmente atípico do Grêmio este ano, que ia jogar fora de casa, com tudo que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então ele jogou, acho que ali, com o cenário psicológico, com os jogadores, e ele vem ganhando essa aposta, por enquanto, porque de fato o Grêmio se afastou um pouco da zona de risco, ainda não está completamente confortável, mas em relação ao Fluminense já deu alguns passos à frente. Mas eu ainda sou curioso, acho que esse mês de agosto vai determinar muita coisa que vai acontecer daqui até o fim de hoje. O Lozete tem toda razão nesse aspecto. Eu acho que quando chegarmos em setembro, em novembro, a gente vai olhar para agosto e ver os efeitos de agosto. Quem sobreviver a agosto? O sobreviver não é só, foi eliminado nessa, foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado na Libertadores. Aí vai entrar do ponto de vista mental. Te restou o Campeonato Brasileiro, mas você não pode usar, empregar a palavra restou o Campeonato Brasileiro. É o mais importante. É uma competição extremamente equilibrada. Então a frustração que uma eliminação de Copa do Brasil, de Libertadores, provoca, não pode te abater para o brasileiro. E isso, alguns, é chegar nas três. Há quem possa chegar nas três, mas o Flamengo já passou na Copa do Brasil, tem Libertadores. Eu creio que o Flamengo tem amplas condições de passar na Libertadores também e vai continuar na disputa do brasileiro. Mas isso não vai se dar com todos. E aí, os que ficarem com o Campeonato Brasileiro vão ter que mostrar força mental suficiente, maturidade suficiente, para poder encarar o brasileiro como uma grande competição que é, e fazer um desfecho de setembro, outubro, novembro, de trimestre para arrebentar. Nas três, hoje a gente tem Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro, sendo que o Atlético no brasileiro praticamente se inviabilizou, porque o primeiro turno não foi bom. Quem está na ponta é o Flamengo, no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é ameaçador. Cinco pontos atrás do vídeo. Ele tem ali uma... não se pode descartar o São Paulo, sob hipótese alguma. E está na Copa do Brasil e está na Libertadores. Antes de chamar a Sonora, eu só queria dar um detalhe aqui. E com essa derrota de virada, o Fluminense junta o Criciúma, como time da Série A, com mais viradas. Eu não sei o quanto isso também... Que sofreu mais viradas. Que sofreu viradas, né? É, não, inclusive foi eliminado na Copa do Brasil... Pelo Juventude. Pelo Juventude, perdendo... Um dos jogos é exatamente esse. Exatamente, perdendo o primeiro jogo, fez um a zero e talvez chame mais a atenção do Mano e da Comissão Técnica a rapidez com que isso se dá durante o jogo. É o curto espaço entre o gol de empate e o gol da virada. E a virada. O do Juventude foi exatamente assim. A sequência é Bahia, São Paulo, Atlético-Goniense, Juventude... Tinha anotado aí também, estava na colinha do Rick. Vamos ouvir então os treinadores Renato Gaúcho e o Mano Menezes. Falei para o grupo que a gente precisava de uma mínima vantagem possível para que a gente pudesse jogar um pouco mais tranquilo no Maracanã. Então nós tínhamos que arriscar. Eu tenho sempre dois planos, o A e o B. Três zagueiros e dois zagueiros. Sabendo hoje que nós temos uma qualidade muito forte no ataque, eu reiventei o Grêmio um tempo atrás novamente com três zagueiros porque nós não tínhamos o homem de área. O homem fazia gol, já que o Diego Costa e o André estavam machucados. Hoje não. Hoje a gente tem esses ônibus de frente. Esses ônibus de frente. Então por isso que o modelo esquema, justamente porque a gente precisava de uma mínima vantagem, se possível, no jogo de hoje. Sabemos que o jogo ia ser bastante difícil, como foi. O Fluminense valoriza bastante a posse de bola. O Mano Menezes eu conheço muito bem. Ele veio para se defender, apesar que foi um belíssimo jogo, para que ele puder decidir tudo no Maracanã. Não tem nada decidido. Então agora temos mais de 90 minutos no Maracanã. O pênalti mexe com todo mundo, né? Mexe com ele também, provavelmente. Aí perdeu um pouquinho da tranquilidade, de posicionamento. Já entrou de qualquer jeito na bola, não dá, né? O jogador que ele estava enfrentando na segunda parte do jogo, você não pode entrar de qualquer jeito para tomar a bola. Aqui você não consegue tomar a bola. Essa hora também os outros jogadores mais experientes têm um papel importante em orientá-lo, em reposicionar, em acalmar. O futebol é feito desses momentos, sim. Pode ter acontecido com ele, mas vai certamente estar no próximo jogo, melhor preparado ainda, e é isso que se quer. Está aí a palavra então do Mano e também do Renato. E a gente falava dos desfalques do Fluminense. Obviamente o Fluminense está tentando rejuvenescer um pouco o elenco. Quando a gente fala da escalação do Esquerdinha ali e dos lances que originaram os gols, não é culpando o Esquerdinha, mas é lógico que faz parte também do jogo você explorar isso, né? Porque o Renato foi... o Mano foi obrigado a colocar o menino de 18 anos num jogo importante como esse. Era o primeiro, o segundo jogo dele como titular, sendo que o primeiro foi ali para poupar os titulares naquele jogo da Libertadores o ano passado com o Diniz na altitude, era um outro cenário. Então na tela a gente tem todo mundo que entrega o DM no momento do Fluminense. O Marcelo, o Diogo Barbosa. Bom, o Marcelo a gente não pode considerar mais como lateral esquerdo, pelo menos não vem sendo utilizado dessa maneira pelo Mano, mas está aí o Marcelo, o Diogo Barbosa, esse sim titular da lateral esquerda, o Nonato, Marquinhos, Serna, o Cano, que está com um problema no pé direito, que a gente não sabe até que ponto é esse problema, ele vem sendo preservado por alguma razão. E o Martinelli e o Queno, que saíram machucados ontem, a gente não tem noção da extensão do problema. É, vamos voltar rapidamente à questão da lateral esquerda. Eu só coloco um asterisco na questão se o Marcelo não pode ser considerado um lateral esquerdo, porque a gente não viu qual seria a reação do Mano se ele tivesse só o Marcelo e o Esquerdinha num jogo como o de ontem, num matamata de Libertadores. Será que ele não poderia reconsiderar, pela experiência, pelo que significa o Marcelo para o futebol, para o Fluminense, para um torneio como esse, talvez o Marcelo voltasse a ser lateral, porque ele tem essa possibilidade no momento em que ele quiser. Claro, claro. Reitero, houve vários jogos em que o técnico adversário apostou na inexperiência de um jogador e colocou alguém para jogar em cima dele. Não foi o caso de ontem. O Renato não colocou alguém especificamente para atacar o Esquerdinha. Quando faz a mudança, para mim, não é nisso que ele pensa prioritariamente, mas a versatilidade do Soteudo dá essa possibilidade. E o lance é um braço aberto e uma falta cometida em que, para mim, o Fábio vai pior no lance do que o Esquerdinha. Porque a bola entra no canto sem desviar em ninguém. E o Fábio, como já aconteceu milhares de vezes com milhares de goleiros, fica indeciso se vai haver um desvio, se não vai, se a bola vai passar direto. Mas, assim, longe de dizer que a culpa da derrota é do lateral. Não, não, não. Ninguém disse isso, mas eu faço questão de... De falar mais uma vez. Hoje em dia as pessoas se perdem facilmente nessa questão de escolher culpados. E a conta é simples. Foram praticamente 95, 98 minutos de jogo. Até o momento 71, que foi o gol de mão, de pênalti. Estava jogando muito bem. Fazendo a linha de quatro com perfeição, atacando quando tinha que atacar. Foram dois lances infortuitos, como o PC trouxe para a gente. Em que depois, claro, tem a juventude, que o Mano é muito, 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 muito perfeito em falar. Quando ele faz o pênalti, ele se perde um pouco. Aí ele tem que consertar aquilo que ele fez. Dá um bote no soteudo, dá um bote num jogador de forma um pouco mais ríspida. Poderia ter temporalizado, poderia ter sido um pouco mais... E aí também ele é muito, muito bom, quando ele fala... Jogadores mais experientes, poderia ter falado... Peraí, está tudo certo. O pênalti acontece, a falta acontece. E a falta acontece, não é uma falta perto da linha, onde é uma falta perigosíssima. É lateral. Que é normal. Eu fui lateral. Quantas vezes eu fiz falta assim, até inocentemente, o cara de costa, para mim, eu chegava mais forte. Pode acontecer. Então não adianta falar isso do garoto. Não adianta, não adianta colocar a culpa no menino. Ele fez um jogo dentro daquilo que seria o normal, para um jogador jovem, primeira partida ele no ano, como titulado, um jogo tão importante. O pênalti, é aquilo que eu falei, volta a falar. É um momento rápido. É muito rápido ali para você saber se você abriu a... Ele poderia ter aberto o braço, a bola poderia não ter tocado no braço dele. Enfim, agora não dá para culpar o menino. E essa falta que ele cometeu aí, todo fim de semana você vê umas 500 faltas. Eu faria, eu fazia isso direto. De jogadores de 30 anos fazendo a falta. Exatamente. Em PC, na minha carreira toda, porque você está num jogo tão importante para você, forte, o jogador que era ali era o Soteudo, que ele fez a falta. O Soteudo já tinha feito boas jogadas. Eu vou querer marcar para não dar mais oportunidade. Às vezes a gente vai com uma força maior e acaba cometendo a falta. Não, nada absurdo não. Nada absurdo não. Mas acho também, às vezes, faz parte você explorar até a inexperiência, o nervosismo de um jogador numa partida como essa. Claro. Você põe um jogador mais malandro ali. Claro. E tomara que o Mano coloque ele no próximo jogo para mostrar que... Se precisar, aí vai se você tem o Diogo Barbosa. Se não estiverem recuperados, eu acho que ele vai manter... Se o Diogo Barbosa, claro que é titular, mas se não for... Esquedinha, siga firme, tá? Que ele não inventem colocar o bumbum para a perna direita, né? Porque até para o menino fica ruim. Poxa, a questão da confiança do menino vai embora. Agora, na verdade, os dois lances protagonizados pelo Esquedinha, até o Diogo Barbosa poderia cometer tanto o pênalti quanto a falta. Com certeza. A grande diferença é como você reage quando surge o problema no decorrer da partida. Ou um garoto promissor, como é o Esquedinha, você tem que colocá-lo na categoria de promissor. Não é um jogador pronto. Com várias coisas a serem feitas, com vários ensinamentos a serem ministrados e absorvidos por ele, é óbvio que quando acontece alguma coisa, meu time está ganhando, pô, fiz o pênalti, caramba. Dá uma desconcentrada, você tem um momento ali de desequilíbrio. Isso é que o difere de quem tem mais rodagem. Porque quem tem mais rodagem, comete aquele pênalti e faz aquela falta. Reage mais rápido. E o Esquedinha vai aprender como é que você aprende. Você aprende vivendo essas situações. Ele certamente deve ter dormido mal, não quis tomar café da manhã. Tem que... Vai lá o Thiago Silva, que é experiente. Vai lá o Ganso, que é experiente. O Fábio, que é experiente. O próprio Mano, você viu que foi cuidadoso na entrevista. Inteligente. Não foi também de sair, poxa, mas aí... Nem seria justo. E não seria o contrário também. Mas é o aprendizado, é a construção, é isso mesmo. Sabe o que é curioso? Aconteceu no Grêmio esse ano, na mesma posição, o Reinaldo se machuca durante o campeonato gaúcho. Os reservas dele eram todos muito garotos. O Cuiabano estava machucado também, antes de sair para o Botafogo. Então você tinha o Wesley, tinha o Zé Guilherme. E nenhum que entrava passava tanta segurança. Tanto que o Grêmio foi buscar o Mike no Guarani. E antes disso, o Renato colocou o Fábio para jogar improvisado, o lateral direito, para jogar de lateral esquerdo. Então, assim, isso acontece em qualquer clube. O que chama atenção ali na lista também é o fato do Nonato e do Serna estarem entre os lesionados. Acabaram de chegar. Tem três, quatro jogos pelo Fluminense e já estão ali. Então o Fluminense precisa tomar cuidado, porque isso também define a situação. Define o futuro do seu time na temporada. E os dois que não eram titulares, mas vinham vindo... O Serna estava entrando muito bem. É, vinha vindo entrando muito bem. O Nonato mesmo, entrando em todos os jogos. E mais um jogador acrescentaria a essa lista. O Marquinhos. Ele estava ali. Não, então. Ele é um jogador que, enquanto atuou, mesmo no Mano recém-chegado, e o Fluminense, quando o Mano chegou ofensivamente, era uma equipe com baixíssima produção, com muita dificuldade... E a virada relâmpago do Grêmio, rapidinho, conseguiu virar Soteudo, aproveitou a boa chance e Reinaldo converteu. Agora, semana que vem, tem o jogo da volta. Bicho vai pegar no Maracanã. Reinaldo, o cara do jogo, mas se não fosse Soteudo, seria outra história. Os dois foram fundamentais para o Grêmio vencer. Deixa seu joinha e até o próximo vídeo.